Amiga, amigo ligado no Sport TV, estamos de volta, estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Botafogo e Corinthians fazem partida amistosa neste intervalo entre as séries A e B, né? Os times estão vivendo aí um intervalo por causa da disputa da Copa América e marcam este amistoso que também faz parte da festividade de reinauguração de novas insta... ...da inauguração de reuniões aqui no estádio Santa Cruz. O Botafogo aqui em Ribeirão Preto contra o Brasil de Pelotas. Apita o árbitro, vem comigo! Júnior Urso, protegeu o Pedrinho. Ih, que lindo lance, hein? Ganhou do Pará, outra finta foi pro chão, marcou falta a arbitragem. Partiu, calibrou, levantou, fechado, toque do Manuel pelo alto, a bola cobriu as traves do Darlan e foi embora pela linha de fundo. Houve lá um choque com o goleiro do... Armou o cruzamento, fez a finta, puxou, pé direito, recuou. Olha a chance, chegou! Acertada pelo Pará. Volta Bruno Mendes, ganhou, recuperou pro Corinthians. Tem boa chance, bateu pra trás, passou! Finalizou, finalizou pelo alto, o Matheus Vital. Cobriu o gol do Darley, a bola foi pela linha de fundo. Otávio, calibrou o cruzamento, o Murilo Henrique levantou, toque de cabeça. Pedro Corinthians, olha o Pedrinho no bico da área. Armou, levantou pro Wagner Love, antes dele, pra tocar. O lance na infiltração pro Regis, olha a chegada do Urso, sobrou Wagner Love, brigou, sobrou Vital, bateu, pegou. Sobre a linha lateral, levou pro fundo, armou espaço pro cruzamento, a bola é boa, vem Júlio César, dominou o Willian, ele vira. O Igor Meritão, calibrou, levantou a bola pelo alto, toque de cabeça! Gol! No Botafogo! É dele! É de Neibior! Aos nove minutos do segundo tempo! Foi lá no segundo ano. Ih, se atrapalhou, perdeu. Pablo roubou no meio, o Henrique Luiz bateu. Dá uma bola passa, vai saindo do gol. O Rodrigo Viana, Gustavo, cruzamento, bola, a mão, olha o gol! Gol! Do Corinthians! É dele! É de Bocelli! Aos vinte e um minutos do segundo tempo, empata o jogo! Tocou ali pelo meio, Vinícius. Olha só, bom toque, hein? Vinícius, vem o chute! A bola toca na trave, vai pra fora. Leonan tava ali pra finalizar, a bola foi pela linha de fundo. Grande Pablo, abriu com o Henrique Luiz. No bico da área, pedalou, buscou a finta, bateu direto, jogou por cima do gol, a bola foi pra fora. Mas deu um jogo, tocou pro Leonan, dominou na grande área, atrasou, veio o chute do praia. Vinícius calibrou, levantou na marca do pênalti. Controlou o Leonan no fundo, bateu pra trás, olha a bola sobrando, o Nailor, toque de letra! Gol! Do Bocafogo! É dele! É de Eric Luiz, aos quarenta e sete.